Confira agora a palavra do especialista com Lúcio Caldeira. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. Hoje é dia de fazer uma análise, uma síntese sobre o que aconteceu no mês de setembro no mercado de café. A primeira semana de setembro apresentou recuo em relação às duas últimas semanas de agosto. Saiu de uma média de 234 centavos de dólar por libra-peso para fechar a semana cotada 227. Isso para o vencimento dezembro Nova York. No mercado físico, o padrão CPES, algo tipo 6, bebida dura com até 86 defeitos, fechou em 1.320, com dólar a 5,22. A principal notícia desse período foi a previsão do Rabobank, apontando déficit no ciclo 22-23, que teria uma produção global em 169 milhões de sacas contra 170,3 milhões de sacas de consumo. As duas semanas seguintes foram de continuidade da baixa, apresentando cotação média de 220 centavos de dólar por libra-peso. No mercado físico, o mercado caiu lá da primeira semana de 1.320 para 1.280, segunda e terceira semana. A grande notícia do período foi a alta de 3,6% nos estoques da Green Coffee Association. Na quarta e última semana, os preços reagiram e apresentaram fechamento de 224 centavos de dólar por libra-peso. No mercado físico, o mercado trabalhando aí a 1.305, uma evolução em relação aos 1.280 da segunda e terceira semana, mas abaixo lá da primeira semana, quando apresentou 1.320 reais. As chuvas nessa última semana foram boas para as regiões cafeeiras, e o mercado não caiu mesmo com a apresentação de uma boa florada. Isso aconteceu em função da queda dos estoques monitorados pela Bolsa de Nova York, que apresentaram um volume de 460.387 sacas, o menor de 23 anos. Do primeiro para o último dia do mês, a queda na Bolsa de Nova York foi de 1.100 pontos, e no mercado físico de 56 reais, saindo de 1.342 para 1.286. Estoques globais e a situação das lavouras do Brasil continuam sendo os fatores mais relevantes e devem continuar a influenciar os preços. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais.